Pessoal, rápido! Eles estão vindo! Pois? Pois? Não! Eu não acredito que eles acharam mesmo que era Só Por Causa! Mas eles nem bateram! Três milhões! Vocês não cumpriram o desafio e por isso o Só Por Causa acabou! Agora chegou os melhores! O Só Por Causa é emerso! E estamos aqui... Não é por causa de vocês! E não se inscrevam no canal! Não deixem o like! Não comentem nada! Não vamos chegar em três milhões porque a gente quer continuar aqui nesse canalzinho! Esquecemos de nos apresentar! Ah, verdade! Vamos lá, vamos nos apresentar! Olha, queridos! Eu sou a Evelyn! Não tem mais Mia aqui! E aí, como a gente vai fazer hoje? Vamos dançar! A dança da golinha chata! Eu odeio essa dança! E aqui é a Camila! Não tem mais Mila nesse canal! A Mila era uma chata! Tonilda de Galochas! Agora eu comando aqui! Eu sou o Steve! E estou aqui para estragar esse canal! Eu odeio o Farcúr de São Mais Noob! Camila, eu amei esse jeito que a gente começou a abertura! Aqueles chatos não faziam nada legal! Agora o nosso estilo é mais maneiro! É bem melhor! É bem melhor! Ei, mas por que a gente não começou um canal de zero? Por que a gente veio para esse? Esse daqui já tem 2 milhões de inscritos! É claro que a gente vai ficar aqui! Pessoal, não compram o desafio do Dark! Vamos sim, Steven! Porque senão esse canal vai bater 3 milhões! E a gente vai embora! E vai voltar aquele Estevão, Mila e Mele, que tem nomes chatos! Ah, prefiro Camila, Evelyn e Steven! Steven é bem mais descolado! Bem, vamos ver o que tem aqui nesse canal! O que que eles fazem? Vamos acessar o canal deles, que agora é nosso! Uh, eles nunca vão chegar em 3 milhões! Tá bem longe! Vai demorar muito! Ou nunca vai chegar? O canal é nosso agora! E ninguém vai nos tirar daqui! O que que vocês acham da gente mudar essa foto? O Dark não vai saber mesmo! Vamos colocar uma foto que representa a gente! O sol por causa... Riscado! Não! Não, Camila! Não! Ai, eu vou me esconder! Desculpa, essa é uma ideia ruim! Alterando foto de perfil pra essa e de cabeça pra baixo! Eu amei! Uau! Reverso! E vamos alterar aqui essa foto do perfil que tá feia! Vamos colocar essa de cabeça pra baixo, Amy! Eu acho que eles vão pegar a ideia, Camila! Tipo, a gente de cabeça pra baixo não sabia que a gente não queria! É, mas faz sentido, porque a gente é reverso! E Estevão com a camisa azul? Não! Vamos deixar o Steven! É! Com a camisa preta! Muito melhor! É realização muito famosa! Vamos falar, né? Preto é muito mais descolado! Muito! E estiloso! Pronto, mudei! Como? Tão rápido! Vamos ter que ligar pro Dark, pessoal! Alô! Parece que o YouTube sabe que a gente tá invadindo! Mas agora já alteramos! A gente não invadiu nada, o canal já é nosso! Cabeça pra baixo! Yeah! Agora sim! E agora vamos dar uma olhada no que os nossos novos fãs estão falando! Os reversos! Um aqui falando! Hashtag salva, eu sou por causa de vocês! Não! Não salva! Não comentem mais essa hashtag! Vocês não querem mais o Steven no canal? Vocês preferem o Estevão! Olha só o que o banido Jai disse! Tô com saudades do Estevão nos vídeos! Estevão! Como assim? Agora a gente tem o Steven aqui! O Estevão reverso pra comandar o canal! Jo, você não vai ser banido no nosso canal! Você é bem-vindo! E agora seja fã do Steven! Mila, puxa a cabeça da Miri pra baixo! Por favor! É um plano pra ela ser disipnotizada! Essa palavra nem existe! Calma! Calma aí! Não tem ninguém hipnotizado aqui! Nem ele, nem Mila! Não é, Camila! Antes dos novos! Eu sou ele ali! E não tem ninguém hipnotizado, tá bom? Todo mundo aqui é de verdade! Ó, ó! Vocês são hipnotizados? Não! É, Verton Pierre! O Dark Magento é o melhor! O canal é dele! É isso aí! É verdade! Apoie a gente! Calma aí! Coraçãozinho pra você! Eu sei que a gente meio que trabalha pro Dark, mas... O canal não pode ser nosso agora e não dele! Ele tá muito ocupado fazendo as vilanias dele! A resposta é isso aí, só entre nós! Rosa Alves! Posta mais vídeos pro Estevão, por favor! Não! Não vai ter mais vídeos do Estevão! Quer dizer, enquanto o canal não chegar em 3 milhões, né? Enquanto tá com 2 milhões, vai ter só vídeo do... E se ver! Olha só o que a Luffy disse! Gente, parem com isso! Só por causa de um comido do canal acabar! Ah, parem com isso! O canal não vai acabar! Agora está sobre o nosso controle! É, não tem nem um só por causa aqui! Só por causa é reverso! Queremos os irmãos chatonildos! Acertou, José! Eles eram chatonildos mesmo! A gente é mais legal! Ninguém quer chatonildos! Somos os legalzildos! Gostaram? Os populares! Não! Legalzildos! Não gostaram? Vamos lá pro canal! O Cairon Alves falou... Camila, você não é assim! É porque eu sou a Camila! Eles nem desconfiaram que era você no Gangue Biscis, Camila! Você foi muito boa! Parabéns! Uau! Dark Magento venceu! E ninguém sabe o que tem por trás da máscara dele! Ele é o melhor de todos! Olha só! Eu e ele juntos! Tu tá se apaixonando pelo Dark Magento! Não! Uau! A Mila e a Mia estão tentando trazer o Estevão de volta! Estevão! Ai! Não! O caso! Vem aqui! Eles estão dando choque! O que você tá fazendo com ele? Liberta ele agora! A gente sabe que eles não vão conseguir enquanto não chegar em 3 milhões! Nunca! Estão vendo essa placa bem aqui! Pois é! Era do canal Só Por Causa! Mas se eu fizer assim, ela vai virar do nosso canal! Só por causa Reverso! A gente sem criatividade esteve! Olha só! Eu tenho um papelzinho escrito Reverso! Me dá aí essa placa! Passa pra cá! É linda! Olha só! A gente põe o Reverso bem aqui! Só por causa Reverso! Um milhão de inscritos! Obrigado por essa conquista, meus fãs! E você que tá assistindo o vídeo até agora e não gostou da gente, é melhor gostar! Mas eu acho que você gostou da gente, né? Então é melhor se acostumando! Porque vamos ficar aqui por muito, muito tempo! Até chegar em 3 milhões! Mas vai demorar muito pra gente chegar em 3 milhões! Nós vamos ficar aqui por muito, muito tempo! Consegui! Consegui invadir o canal deles! Lembram de mim? Aqui é o Dark Magento! E eu tô passando pra avisar que vocês não vão conseguir atingir a meta de 3 milhões de inscritos! Olha como eles tão ali, ó! Eu tô vigiando eles! Estão tristes! Estão todos tristes e desanimados! Eles pensam que vocês não vão conseguir! E não vão conseguir mesmo! A gente se vê logo, logo! Boa sorte!